O Saúde em Pauta de hoje traz um assunto muito legal, gente. Então, bem-vindo, bem-vinda, que a gente vai falar de atualidade, vai falar sobre o seu dia a dia. Já parou pra pensar se o seu relacionamento conjugal é saudável ou não, se você está em crise ou não, como avaliar isso tudo, que caminho eu devo seguir? A gente tem uma entrevistada muito especial hoje, o nome dela é Fabiana Fontana, ela é psicóloga, tem 20 anos de formação, pós-graduada em gestão de pessoas, psicanálise, avaliações psicológicas, tem vários cursos aí nas práticas integrativas complementares, como coach, PNL, reikiana, barra de axis e muito mais, e também a mamãe aí da Ana e do Arthur e vovó da Sofia Aurora. É, gente, é gente como a gente pra falar sobre coisas da nossa vida. E essa psicóloga super especial conversa com a gente agora, a Fabiana, e eu agradeço a sua presença, a sua disponibilidade aqui no Saúde em Pauta, viu, Fabi? Eu que agradeço, Carol, o convite, estou muito feliz por poder falar sobre esse assunto tão importante nos dias de hoje, né? Ai, com certeza, quando a gente estava conversando sobre que tema falar, né, que tem tantos temas aí que são recorrentes aí na sua clínica, né, foi a Fabiana, inclusive, que sugeriu, né, esse tema, porque foi um tema que foi levantado aí durante a pandemia, também depois, né, que a gente teve que se deparar aí com a pessoa que a gente se relaciona, e aí, né, e agora, né? Será que eu tô feliz? Será que tá saudável? Será que não tá? Então, vamos começar a falar do começo, né? O que que é a terapia no relacionamento? A terapia do relacionamento, na verdade, é o casal, né, que procura a terapia, mas ela não é feita em conjunto. Eu sempre sugiro fazer separado, eu converso com a esposa e o esposo, de forma separada, trago eles pro consultório, escuto tudo que eles precisam falar, desde problemas que a gente considera do dia a dia, desde, de repente, tem algum segredo entre eles ali, eu peço pra total transparência, que tudo que for dito no consultório é segredo, né, não posso tá contando pra outras pessoas, e nisso a gente vai trazendo pra eles a importância de se abrir, de contar como que tá esse relacionamento, o que trouxe a pessoa até o consultório, então assim, é praticamente analisar ali a vida do casal naquele momento como que está, baseado no que elas me trazem do passado, né, na relação presente, pra gente construir uma relação no futuro. Então, nessa terapia, assim, geralmente é a mulher que procura? Normalmente é a mulher que procura, a maior demanda são as mulheres, né, talvez por ter essa facilidade de pedir ajuda. Já ocorreu, sim, de homens procurarem, mas eu percebo que pra mulher é muito mais fácil, né, de repente falar, olha, não tá dando certo, me dá um help aqui. Então, a maior procura que eu tenho são por mulheres. O que essas mulheres normalmente falam, assim, pela primeira vez pra você? Normalmente, elas vêm com a questão da separação, ou seja, já chegou na última gotinha do copo. Então, aquele copo já está praticamente transbordando e aí elas vêm e traz toda essa situação desesperadora, porque a mulher, ela traz muito esse emocional, né. Até o primeiro atendimento, eu gosto muito de estar fazendo uma anamnese. Às vezes eu não consigo, nesse primeiro atendimento, fazer a anamnese, porque ela está num estado, assim, emocional bastante abalado. E aí ela vai trazendo coisas, né, de como está esse relacionamento no dia a dia. E ali a gente percebe que realmente precisa de uma manutenção. Senão, serão, podem até continuar casados, mas serão felizes. E o que fazer quando o casal não consegue mais conversar, não consegue mais dialogar, né, ou dá choque, ou não quer olhar pro outro? Quando chega nesse limite, né, o que fazer? A terapia pode ajudar? Sim, a terapia é recomendada nessas situações mesmo, né. Então, eu peço pro esposo vir, converso com ele, peço pra ele me contar tudo o que está acontecendo na visão dele, e peço pra esposa vir e me contar tudo o que está acontecendo na visão dela. E ali a gente já começa a conversar e deixar claro que um relacionamento é 50-50. Nunca é 100% um. Ela vem com essas frases, né, mas ele, sempre é ele. E ele é a mesma coisa, né, sempre é ela, ela é vítima, ela só quer duelar. E ali eu deixo muito claro no consultório que se eles querem continuar com a terapia, eles têm que entender que 50% é culpa de um e 50% é culpa do outro. E nesse diálogo, eles já voltam pra casa com um pensamento diferente, né. Eu não sugiro que conversem, que tenham diálogo logo de início. Eu falo, ó, deixa eu digerir, né, vai digerindo tudo isso que a gente conversou e tudo isso que você falou, não precisa conversar. E Fabiana, e a questão das crenças limitantes, né, isso atrapalha também? Então, a questão das crenças limitantes é uma situação básica no casamento, né. Foram educados em famílias diferentes, são tudo diferente, né. Não tem, até mesmo dentro da mesma casa, né, irmãos, eles não são iguais. Então, imagina marido e mulher. Então, quando a gente para pra pensar que eu tenho que respeitar a opinião do outro, aí eu já começo a entender um pouquinho sobre a crença limitante mesmo, tá. Aquilo pra ele não dá mais, é o limite dele. E qual é o meu limite? Então, nessa integração, cada um vai conhecendo um pouquinho de cada um. E aí a gente vai entender que o que é certo pra mim hoje, de repente não é mais certo amanhã. Através do quê? Através do diálogo. Então, essa crença limitante, ela está presente no casamento. Mas como eu destruo ela? Eu brinco, a gente tem que destruir essas crenças. Eu destruo ela conversando com o diálogo, tentando entender o que é aquela crença na vida dele. Por que ele faz aquilo? Ou por que ela se comporta daquela forma? E através dessa conversa, avaliar realmente, essa crença não é mais necessária na minha vida. E está tudo bem, e a partir de agora ela não vai existir mais. Então, essa questão do diálogo é o que mais pesa nas relações. Fabiana, a gente vai pra um rápido intervalo, tá bom? E a gente já volta continuando falando, pra gente continuar falando sobre o relacionamento conjugal. E aí, como saber se a gente consegue unir de novo ou não. Como avaliar tudo isso aí nessa terapia gostosa que você está compartilhando com a gente agora, tá bom? Até já. Até já. Estamos de volta com Saúde em Pauta, conversando sobre relacionamento conjugal e seus grandes desafios aí, né? Pra isso, a gente está conversando com a Fabiana Fontana, ela que é psicóloga, e falando sobre terapia no relacionamento. Fabiana, quando a gente percebe que o nosso casamento está acabando? Às vezes a gente tenta não perceber, né? Muitas pessoas fazem isso, né? Vão simplesmente deixando levar, mas aí chega num momento caótico que não dá mais pra suportar, né? Então, eu falo que as primeiras coisas são. Termina, não tem diálogo entre o casal. Normalmente, um está na sala, um está no quarto. Normalmente, não querem mais sair de casa juntos, fazem programas separados. Não tem problema se não dormirem juntos, às vezes um dorme na sala, outro dorme no quarto do filho. Então, o que a gente vê bastante é a presença do distanciamento. Começou a ter bastante distanciamento entre o casal, já acende a luzinha amarela. Então, é algo que eu preciso estar revendo, e eu falo que é nesse momento o ideal pra gente procurar uma terapia. Quando está com a luz amarela. Não esperar chegar na luz vermelha, né? Que já está no limite, prestes a uma separação, né? Então, eu começo a perceber que a companhia do outro não me faz falta. A companhia do outro não me agrada, eu prefiro sair sozinha ou com filhos familiares. Então, a gente começa a perceber, na verdade, esse distanciamento entre o casal. E você teria dicas, assim, depois de fazer uma terapia, refletir sobre várias coisas, né? A questão das crenças limitantes, do diálogo retornar. Que dica você daria antes de dizer sim pro relacionamento? O primeiro de tudo é se atentar pra essa questão desse diálogo. Então, eu percebi que eu não estou mais me importando com essa pessoa, entre aspas, né? Que ela não me faz mais falta. Esse é o primeiro sinal a se olhar. Percebendo isso, eu começo a me questionar, né? O porquê que essa pessoa não me faz falta? Porque essa pessoa é a mesma que eu escolhi lá atrás. Seja dez anos de namoro ou seja um mês de namoro, né? Não importa, é a pessoa que eu escolhi para estar ao meu lado. E o que, de repente, mudou nessa relação pra que eu não queira mais ela do meu lado? Então, começa essa questão dos questionamentos internos. Partindo do princípio que eu não posso olhar pra pessoa como se eu estivesse num duelo. Eu sempre peço pro casal não fazer isso. Eu até brinco com eles. Eu falo, imaginem um duelo medieval. Então, você tá lá na arena, tem o cavaleiro branco e o cavaleiro preto. Vocês estão com uma lança, um apontado pro outro. Se vocês se olharem dessa forma, não vai ter salvação no casamento. E o pior de tudo, né? Nem adianta começar esse casamento, né? Quando eu estou pensando ainda se eu devo casar ou não. Então, a primeira coisa é tirar esse pensamento de duelo e olhar pra uma relação mútua. Onde existe uma comunicação assertiva. Não é perfeito. Eu sempre falo que não existe nada perfeito. Mas existe coisas leves e coisas pesadas. Então, o casamento, ele tem que ser leve. No dia a dia, eu tenho que gostar de estar naquele ambiente. Eu tenho que gostar daquela pessoa. Eu tenho que respeitar aquela pessoa. São os princípios básicos de um casamento. Admiração, respeito e escolha em estar junto de ambos. Não é só um que pode escolher, né? Então, eu falo, a partir do momento que eu consigo responder essas perguntas, Aí sim, eu posso dizer sim pra um relacionamento. Ai, que legal, gente. Muito interessante, né? Olha só, a gente lê muita coisa. Vê muita coisa por aí, né? Sobre isso. Mas nada tão claro assim, né? Como você tá colocando. E a gente lê também muito e vê na mídia, né? Sobre relações tóxicas. Fique longe de pessoas tóxicas. O que é um relacionamento tóxico? O meu casamento pode ser um relacionamento tóxico? O relacionamento tóxico é quando eu perco totalmente a minha liberdade, a minha individualidade. Seja ela física, emocional, sentimental, qualquer tipo que me proíbe de ser eu mesma. Então, a partir do momento que eu sou obrigada, que eu sou manipulada a fazer algo, isso já é um relacionamento tóxico. Por menor que seja. No consultório, a gente escuta várias coisas. Por exemplo, homens que impedem mulheres de usar roupas, né? Essa roupa você não usa. Eu tive um caso bem interessante, onde ele não deixava ela usar batom vermelho. Olha, então, ele tinha uma crença limitante com relação ao batom vermelho. E ele acabou impedindo, né? Ele proibiu, literalmente proibiu ela de usar o batom vermelho, porque isso trazia à tona a crença limitante dele. E não tinha diálogo, né? Por mais que ela tentasse explicar que aquilo não tinha nada a ver. Então, isso a gente começa a ver que é um princípio de uma relação que não vai ser saudável lá na frente. Hoje é um batom. E o que vai ser amanhã? Da mesma forma, as mulheres. Ah, você não vai jogar futebol. Você vai ter que ficar em casa, né? Então, a mesma forma que o homem faz, a mulher também faz. Essas proibições, esse ciúme excessivo, né? Essa manipulação excessiva. Muitos usam do vitimismo, né? Então, se faz de coitadinho pra controlar aquela relação. Ou até mesmo faz a inversão da situação, né? Deixando até a pessoa confusa. Tem um termo na psicologia que é muito usado em relações tóxicas. Que é o termo gaslighting. Que é exatamente isso. Você fazer a inversão. A pessoa chega ao ponto de se perguntar se realmente ela tá falando a verdade. De tão em dúvida que ela fica. Porque essa pessoa exerce uma manipulação extrema sobre ela, né? Então, a gente vê muito relacionamento gaslighting. Seja da esposa ou seja do esposo. Não tem um único específico que faz isso. E eu acho que deve ser interessante. Que de repente pode ter pessoas que não sabem que estão agindo assim. É, eu sempre digo que a gente parte do princípio que muitas pessoas não percebem. Porque aquilo se tornou um hábito. Então, é normal pra ela aquele comportamento. É inconsciente. Ela não pensa pra fazer. Então, ela criou o hábito de manipular. Ela não manipula muitas vezes só a esposa. Ela manipula os filhos. Ela manipula o cachorro, o gato, o papagaio. Ela manipula todo mundo. Então, é algo que se tornou um hábito. E muitas vezes é inconsciente. Mas nós temos os casos, sim, de pessoas que têm a noção que está fazendo aquilo, né? E a terapia é exatamente pra isso, né? Pra você identificar quem age de forma inconsciente e quem age de forma consciente. Interessante. O que é pra gente finalizar a nossa conversa de hoje, Fabiana? O que é, então, uma relação saudável? É, eu acho que isso é o mais importante que as pessoas têm que se perguntar, né? O que é uma relação saudável? É uma relação onde eu estou totalmente tranquila. Eu estou leve. Eu sinto que eu sou respeitada e eu respeito. Eu tenho admiração por aquela pessoa. Eu vejo ela... E todos os dias me apaixono por ela. Eu brinco, né? Como que é se apaixonar todo dia? Se reapaixonar. Isso é uma relação saudável. Não importa que passe os anos, que venham as rugas, que venham os cabelos brancos, né? Isso não impede que um relacionamento continue leve e gostoso. Pelo contrário. Isso é amadurecimento, né? O casal se fortalece, o casal amadurece. Então, eu tenho que olhar até que ponto isso está sendo leve, está sendo gostoso, né? Eu sinto falta dessa pessoa no decorrer do meu dia? Essa pessoa, eu estou num restaurante. Eu fico observando ao meu redor ou aquela pessoa basta pra mim? Então, esses questionamentos internos fazem parte da minha avaliação se o meu casamento está sendo leve, se o meu casamento está sendo saudável ou o contrário, né? Se o meu casamento está sendo um peso, está sendo uma relação tóxica, né? Então, eu falo que o primordial é o respeito, a admiração, a escolha de ambos e esse amor que não pode deixar de existir. É aquela plantinha que a gente tem que regar, né? E ter a decisão disso, né, Fabiana? Exatamente, ela tem que ser regada todos os dias, né? Um pouquinho por dia, sem exageros, pra não se focar e pra não matar. E nem não fazer nada, porque da mesma forma vai ocorrer a morte daquilo, né? Tá jóia, obrigada, viu, Fabiana, pela disponibilidade, por estar no programa hoje, por trazer tanto conhecimento, viu? Obrigada mesmo, acho que foi um bate-papo bem leve, bem gostoso e bem rico também. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição sempre que vocês tiverem alguma dúvida. Estou aqui pra esclarecer principalmente na área da psicologia, que é o maior pó. E você que acompanhou a gente até aqui também, muito obrigada pela sua companhia. Toda terça tem um programa inédito pra você. Então, até a próxima, gente. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho